Vamos agora com o Alfredo Neto, que tem mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, quais são as informações agora? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, está sendo registrado nesse momento, lá na DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, um boletim de ocorrência por tráfico de drogas. Durante a madrugada, a PRF fazia uma fiscalização no quilômetro 251 da BR-158, que liga Três Lagos da Silvilha, quando um veículo Thrillblazer acabou furando uma barreira da PRF, iniciando uma perseguição. Os policiais foram atrás desse veículo por cerca de 20 quilômetros, até que os policiais não tiveram outra escolha, enquanto pediam pra parar e eram desobedecidos, se não atirar contra o veículo, que o motorista jogava contra os carros que vinham no sentido oposto. Pra evitar aí um risco maior aos usuários da rodovia, os policiais rodoviários fizeram disparos com um fuzil e acabaram acertando os pneus traseiros. Mesmo assim, o traficante conseguiu percorrer mais dois quilômetros até encontrar uma região de mata e se embrenhar, fugindo a pé. Dentro desse veículo foram apreendidos 1.003 tabletes de maconha, que pesaram 1.004 quilos. A droga está sendo apresentada na DEPAC pelos policiais rodoviários federais e a SIG, setor de investigações gerais, junto com a primeira delegacia de polícia civil, já estão fazendo um trabalho ali junto com a perícia de recolher impressões digitais pra ver se consegue identificar quem era o motorista desse veículo, levá-lo pra justiça. Enquanto isso, também a Polícia Militar está fazendo um cerco na região entre Três Lagos e Silveira pra ver se consegue localizar esse traficante que, por cerca de 23 quilômetros, colocou em perigo a vida dos usuários e também dos policiais rodoviários que conseguiram retirar de circulação esse entorpecente que possivelmente chegaria ao interior paulista ou ao sul de Minas. E, Ana, durante a madrugada também tivemos um assalto, um roubo registrado entre as lagoas. Uma mulher de 55 anos, por volta das duas e meia, ligou no telefone 190 da polícia, pedindo apoio durante um assalto. Segundo informações, ela estaria regressando pra sua residência ali no bairro Parque São Carlos quando, na rua Irmãos Spinelli, ela acabou virando a esquina e dando de frente com um homem que estava trajando roupas verdes, bermuda e camiseta verde. Esse homem teria simulado estar armado e anunciado o assalto. A mulher tinha 300 reais na bolsa e entregou para o criminoso que fugiu no sentido Guanabara. Polícia Militar foi chamada, a Força Tágica foi até lá, fez rondas pela região, ninguém foi encontrado com essas características e a mulher foi levada pelos militares até a DEPAC, onde ela registrou o boletim de ocorrência. Ana, essas foram as ocorrências de maiores furtos que tivemos. As menores são furtos, vários furtos registrados durante a tarde e noite. Aproximadamente seis furtos foram registrados na DEPAC somente na tarde e noite desta quarta-feira, Ana.